Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 200 homens da Força Nacional vão reforçar a segurança no Amazonas e em Roraima. O anúncio foi feito na noite de ontem, depois que estados pediram ajuda federal. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Thaisa Dias. Ela tem mais informações para a gente. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. A Força Nacional de Segurança começou a chegar à Boa Vista e à Manaus. Nesta madrugada, desembarcaram os primeiros agentes na capital do Amazonas para reforçar a segurança nas penitenciárias do estado. Desde o primeiro dia do ano, 64 presos foram mortos nos presídios de Manaus. Em todo o país, foram 99 detentos mortos nos presídios só na semana passada. Um avião C99 da Força Aérea Brasileira desembarcou por volta das 5 horas da manhã em Manaus, com 29 pessoas a bordo. Mas agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, no horário de Brasília, uma outra aeronave chegou com mais 71 agentes das Forças de Segurança. Ao todo, serão 200 agentes de segurança atuando no patrulhamento em Roraima e no Amazonas. E outros estados também vão receber a ajuda do governo federal. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Tocantins e Rondônia solicitaram outros tipos de apoio. Rondônia pediu equipamentos e armas, além de apoio à transferência de presos, que ainda está em análise pelo Poder Judiciário. O estado do Acre pediu apoio na transferência de 15 presos, que já foi autorizada pela Justiça. Mato Grosso do Sul também solicitou apoio para transferir presos. Mas dos 22 presos que o estado pretende transferir, apenas 7 já tem a autorização da Justiça. O Ministério da Justiça aguarda a posição em relação aos demais para fazer esse apoio à transferência. Mato Grosso solicitou armamentos e equipamentos e Tocantins receberá do Ministério da Justiça 1.363 coletes à prova de bala masculinos. Ontem à noite, aqui em Brasília, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, concedeu uma entrevista e reconheceu que há uma crise no sistema penitenciário, mas disse que a situação está sob controle. Ele explicou que a Força Nacional não irá substituir os agentes penitenciários. Os agentes federais vão trabalhar no auxílio à segurança pública. Eles vão desempenhar atividades, por exemplo, como o patrulhamento no entorno das penitenciárias e a transferência de presos. E o governo ainda vai enviar um helicóptero para ajudar na recaptura de fugitivos. Vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro. A Força Nacional, ela não é força de agente penitenciário. A Força Nacional, ela é composta de policiais militares. Ou seja, há isso, há uma unanimidade no sistema penitenciário, independentemente de ideologia, que quem prende não deve cuidar. Isso é unânime. Por isso que a Força Nacional, ela foi criada, ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem treinamento de segurança pública, ela não pode substituir agentes penitenciários. Isso é uma contingência legal. O apoio, as barreiras, o perímetro dos presídios, o apoio à recaptura de presos, o apoio, inclusive, à escolta e guarda de presos para irem ao fórum ou de um presídio para o outro. Isso a Força Nacional pode realizar. E é isso que foi definido, tanto agora para a Rodeima quanto a Amazônia. E o presidente Michel Temer está em Lisboa, onde participa do funeral de Mário Soares, ex-presidente de Portugal. O presidente Temer chegou a Lisboa na madrugada desta terça-feira. Ele se encontrou no Palácio de Belém com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Depois desse encontro, o presidente Michel Temer deixou uma mensagem. Ao trazer as condolências do povo brasileiro, este nosso gesto serve, mais uma vez, para reforçar a ligação entre Brasil e Portugal, enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa, internacional, do grande português Mário Soares. E as últimas homenagens ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, são realizadas no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. O presidente Michel Temer retorna ainda hoje para o Brasil. Dos quase 12 mil casos de influência registrados no Brasil no ano passado, mais de 10.600 foram por H1N1. Desse total, quase 2 mil pessoas morreram por causa da doença. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. O lenço umedecido e o álcool em gel são companheiros inseparáveis dessa jornalista. A obsessão pela higiene das mãos começou em 2010, quando ela contraiu o vírus da influenza A, conhecido por H1N1. Adriana conta que toma também outros cuidados para evitar a doença, como não se apoiar em corrimão e usar máscara quando viaja de avião. Tudo para não contrair de novo o vírus que quase tirou a vida dela. Eu tenho certeza que eu contraí a doença dentro de um voo São Paulo-Brasília, que tinha gente doente naquele voo. E eu cheguei e um dia depois eu comecei a sentir muita dor no corpo, mas dor assim, sabe, no corpo mesmo, na pele. Uma coriza, dor de cabeça, comecei a passar mal, febre. Quando a Adriana contraiu o vírus da gripe H1N1, a vacina contra a doença ainda não existia. Hoje ela está disponível de graça na rede pública de saúde para os públicos prioritários. Só no ano passado, cerca de 50 milhões de doses foram aplicadas nos grupos considerados de risco. Dos quase 12 mil casos de influenza registrados no Brasil em 2016, mais de 10.600 foram por H1N1. Desse total, 1.987 pessoas morreram em consequência da doença. O H1N1, numa pessoa comum, normal, ela causa sintomas de gripe, febre, calafrio, mal-estar, mas ela não se agrava. Agora, em algumas pessoas, como os idosos, gestantes, pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes, obesidade, que às vezes a gente não dá muita importância, essas pessoas têm uma maior chance de agravamento da doença. Além da vacina, alguns cuidados básicos ajudam a evitar a contaminação pelo vírus da gripe H1N1. Evitar ambientes fechados, aglomerados, principalmente naquela época que a gente tem o maior número de doenças, que é primavera ou outono. evitar, né, na medida do possível. Evitar colocar as mãos nas mucosas, no olho, né, sempre que a gente for se expor a alguém que esteja doente, usar a máscara. Essas são as principais medidas de prevenção. E a produção nacional de grãos deve chegar a 215 milhões de toneladas. Os números foram divulgados pela CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. A safra deve aumentar mais de 15% na comparação com a produção anterior. Segundo a CONAB, o resultado positivo se deve a melhores condições climáticas em relação à safra passada. A área total também tem previsão de ampliação. Para a soja, a projeção é de um crescimento de 8,7% na produção. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!